Quem nunca ficou com medo de levar uma cagada de pomba? Eu confesso que eu já tive medo, gente, uma vez eu passei numa região que tinha muita pomba E eu fiquei com medo de estar andando de boa na rua e do nada levar uma cagada de pomba E bom pessoal, não é que acabaram criando aí um jogo que simula pomba É um simulador de pomba, a gente controla uma pomba aí muito louca E o nosso objetivo é infernizar a vida de todo mundo Então pessoal, nesse vídeo eu apresento pra vocês o simulador de pomba Mano, olha a pomba, véi, essa pombinha aqui tá com fome, hein Tá aí, tô cagado de fome Ô, você tá com fome Bom pessoal, vamos nessa, esse jogo que foi criado pela Bossa Studios Que é a mesma empresa que fez o I Am Bread, que fez também o I Am Fish, né O simulador de peixe e o simulador de pão Mano, é só jogo bizarro Simulador de pão, simulador de peixe e agora simulador de pomba Olha que coisa bizarra Enfim, mano, olha que pombinha bonitinha Nem parece que ela vai cagar na cabeça de todo mundo Então pessoal, deixa muitos joinhas aí pra mais vídeos bizarros como esse Eu gosto desses joguinhos aí bizarros Então vamos nessa pessoal Nosso objetivo mesmo, como eu falei, é infernizar a vida de geral E pra isso, mano, ó A gente vai pegar a pombinha, ó E tem Vamos nessa pessoal Esse daqui que é o nome do jogo Simulador de pomba A gente tá aqui em downtown, aqui no centro De uma cidade, eu não sei qual cidade que a gente tá Estados Unidos Eu não sei qual cidade dos Estados Unidos Tem dois modos Survival Sandbox Vamos estar indo aqui no modo survival mesmo E essa daqui é a minha pombinha, galera Olha que pombinha bonita, ó Só que ela caga, mano É bonita, mas ela caga Não é não, gente O negócio é o seguinte Esse jogo já foi lançado faz um tempinho Eu acho que foi lançado ano passado Mas eu não conhecia Eu não conhecia esse simulador de pomba Pode ser que vocês aí já tenham visto esse jogo Mas eu quero testar, pessoal Olha só, tem um campinho aqui, ó A gente caga e mija, pessoal Essa que é a real Bom, rapaziada O nosso objetivo, ó É cagar na cabeça de todo mundo Calma lá Calma lá Ai, errei a cagada Caramba, calma aí, rapaziada A gente vem aqui, ó Aqui, ó Você vem aqui, ó Beleza A gente come todo o café da manhã do maluco, ó Come tudo Isso Que vocês tão vendo ali no canto, rapaziada Que tem uma barrinha, ó Que vai aumentando Agora a gente voa aqui, ó Opa Opa Vamos vir aqui, ó Ai Nossa, mano Essa pomba aqui vai comer batata frita, mano Beleza Vamos se alimentar, rapaziada Vamos se alimentar Vamos se alimentar Hum, tem uma rosquinha ali, ó Vamos pegar o pão Mano, essa pomba aqui Ainda rouba a comida dos outros, velho Olha isso, mané Peguei um pãozão Vamos pegar esse pão aqui E tacar na cabeça de alguém, rapaziada Será que eu vou conseguir Tacar na cabeça de alguém? Eu posso criar até um ninho O nosso objetivo também é criar um ninho Pra... Ó, tem alguns sticks aqui embaixo Eu pego esses sticks Construo um ninho Pra, tipo, reproduzir Ter mais pombas Tipo, criar minha gangue Ah, gangue de pomba, filho Mais ou menos isso É muito bizarro, pessoal Aqui a gente pode ver onde... Vamos tacar um pão bem no goleiro ali, ó Aqui, ó Tu vem aqui, ó Ah, não Mano, pega o pão Vou pegar o pão de novo, rapaziada Vamos voar aqui, ó Ó Não deu muito certo Eu acho que eu tinha que ter comido esse pão, galera Ia ser... Ia ser melhor mesmo, ó Vamos cagar Vamos cagar aqui na cabeça do maluco Ó Aqui, rapaziada Ó Que cagada nervosa, hein, mano Cê tá doido Ai, caramba Não foi bem no... Nossa, mano A gente chegou a matar a pessoa com a cagada, véi Uma cagada Eu tenho que aprender a mirar melhor, pessoal Aqui, ó Ó Vamos... Ai, ai, ai Dá pra pegar esse skate? Deixa eu ver Não, não vai dar pra pegar esse skate, não Além de cagar, como eu falei, rapaziada A gente pode mijar também na cabeça de todo mundo, ó Bagulha louca Ai, ai, ai Quero pegar essa comida aqui, ó Boa Peguei o pão, rapaziada Agora a gente vem com o pão aqui, ó Agora a gente come, né A gente só rouba o pão Tira o pão da mesa E a gente come longe, né Pra nenhum humano matar a gente Porque o humano não gosta de pomba, véi Esses humanos aqui não gostam de pomba Ó Roubei a comida Venho aqui longe, ó, rapaziada Aqui, ó Agora aqui no chão a gente come, ó Também tem algumas comidas espalhadas No chão, ó Tipo aqui, ó Aqui tem um... Tem um refrigerante, ó A gente vem aqui, ó Que jogo bizarro, mano Simular de pomba E ali a... A vida, tipo, a... O status da pomba vai aumentando A gente consegue ficar mais forte A gente consegue, tipo Criar até um... Cocôzão explosivo Exato Tá, deixa eu tentar dar uma cagada nervosa no maluco, rapaziada Calma lá, calma lá Você vem aqui, ó Nossa, mano Olha a cagunça Nossa senhora, papai Olha, mano Ó, tá cagando até roxo, véi Imagina você de boa, mano Na lanchonete, ó Aí do nada vem uma pomba assim, ó E caga no maluco Olha isso, rapaziada Que isso... Ah, não, 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 não Não, 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 não Deixa eu vir aqui Deixa eu pousar, deixa eu pousar Não, tá mais com caída do que o maluco cagou, né, rapaziada Olha isso Que isso, mané Tá Vamos vir aqui, vamos comer, ó A gente aproveita A gente, tipo, espanta o pessoal A gente sobe na mesa E come tudo, mano Esse que é o nosso objetivo Peguei um ovo É um ovo? Não, é ovo não, mano Isso aqui é uma rosquinha, velho Dá um de ovo, mano É que a gente pode criar o nosso... A gente... Que isso? Tá pegando fogo, meu? Plantei a bomba Ai, ai Dá uma mijada aqui Dá uma mijada aqui na cabeça do maluco Aqui, ó Qual que é a fita, mano? Deixa eu dar uma mijada aqui, mano Deixa eu dar uma mijada aqui, ó Nossa, o maluco ficou tudo cagado e mijado, mano De pomba Nossa, que fedor, hein, mano Nossa senhora, velho Bom, a gente tem que infernizar também a vida Do pessoal que tá aqui, ó Vamos tentar dar uma... Aqui, ó Preparar, atacar aí Fogou! Ataquei Boa no goleiro, filhão Fiz até o gol Agora a gente vem aqui também, ó Aqui, ó, rapaziada Aqui, ó Naquele pique, naquele modelo Boa 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 Já infernizei a vida aqui Do pessoal que tava jogando bola também Gente, que jogo bizarro Vamos tentar, agora o pessoal Construir um ninho Pra gente Criar a nossa gangue de pomba Ó Vindo aqui, rapaziada Hum, tô com fome Calma lá Deixa eu pousar aqui, ó Ó, a gente pode criar um ninho Nossa, tô com fome, rapaziada Preciso de comida Boa, peguei a rosquinha Ai Ai Vou me matar desse jeito Vou me matar desse jeito Olha minha vida, rapaziada Ali em cima Ai, fiquei travado, mano Nossa, fiquei travado Nossa, não, velho Vou morrer, velho Sai da água Sai da água Opa, aqui tem comida no lixo, boa Não, pomba gosta de comer Comer do lixo Vamos comer essa comidinha aqui E ficar blindão Que doideira, hein, rapaziada Que coisa doida, velho Ó, tem um barraquinho de cachorro quente aqui Opa, que batata frita boa Falou É, mano Essa aqui é a pomba Que fica roubando comida, mano Oxe, irmão de Emmys aqui, mano Vou mijar tudo aqui, ó Aqui, ó Que merda, mano Que merda Opa Esse milkshake aqui tá tão bom Vamos comer aqui Isso não se importa, né Se eu comer do teu lado, né Não, é o lanche do teu amigo Que eu tô pegando É, o lanche do teu amigo Eu posso Eu posso Será que eu posso, gente Tomar o milkshake do maluco ali, ó Sai daqui, seu demônio Morre Não Caraca, o maluco Deu um tapão Na, na, na Só de raiva eu vou roubar E vou cagar na tua cabeça ainda Dejei tudo, ó Bom, rapaziada Vamos achar aquele Aquele lugar Pra criar o ninho É aqui, ó Aqui em cima Deixa eu vir bem lento Eu vou tentar ir bem lento, gente Pousar aqui, ó Deixa eu ver Eu acho que eu preciso de stick Pra criar esse ninho Deixa eu ver Eu tinha, eu tinha visto, gente Stick Jogado É, aqui por perto Antes Eu acho que era aqui do lado Eu vou tentar achar esses sticks, pessoal Ó, aqui tem um, ó Ó, nice Aqui tem um stick Boa Tô construindo nosso ninho, rapaziada É isso, é isso Agora eu tenho que ficar voando aqui com a pomba Até achar mais stick Opa, mais um stick aqui, ó Boa Peguei mais um stick Mano, a polícia tá aqui, rapaziada Será que a gente não consegue Infernizar a vida da polícia também? Ó, tô chegando Vamos colocar a madeira aqui É, falta ainda mais um pouco de Opa, aqui tem muito stick, ó Nossa, peguei uma madeira grandona aqui Boa Agora eu posso botar o ovo Nem a pau A gente bota o ovo aqui, rapaziada Ó, espere os ovos quebrarem, né A gente tem que esperar o, né O tempo certo Eu acho que quando a barrinha chegar no final, rapaziada Vai nascer as pombinhas Nasceu Mano, isso aqui parece um Uma galinha, mano Que isso, agora eu tenho que dar comida pra E tem que pegar comida pra Calma lá, calma lá Pega a rosquinha, meu Deixa eu pegar É um... O que que é isso daqui? Deixa eu dar comida pra elas Ai Calma lá Ai, caramba Quero só pegar comida pros meus fios, mano Aqui, ó Caramba Vou morrer desse jeito, mano Ninguém gosta de mim, mano Ai, caramba É, já vi que aqui ninguém gosta de mim, não Tá, vamos ver se é só dar comida aqui pra pomba Não é, mano Na moral, velho Como que eu dou comida pras pombas, velho? Não dá certo, mano Tem que dar na boca da pomba, velho Pô, aí tá mentira também, né, mano Pô, as pombas já não nascem sabendo já, velho As pombas já não nascem sabendo não, rapaziada Ó, peguei o milkshake Mano, dá milkshake pra uma pombinha, filhote Ó, aqui, ó Deu um milkshake pra vocês, ó Vamos ver se vocês querem o milkshake aqui, ó Mas eu vou Eu mesmo acabei comendo a comida das pombas, velho Beleza, limpão Beleza Não sei o que eu tô fazendo na minha vida, mano Só sei que eu tô controlando uma pomba e cagando na cabeça de todo mundo Isso aqui é uma caixinha vazia Quero comida, quero comida, rapaziada Quero comida, hein Quero comida Vamos roubar uma comida aqui do pessoal Pô, mano, é sério que é isso mesmo? Antes, se bem que antes, pessoal Calma lá Ai, calma, calma Acho que eu tenho que pegar água, pessoal Tem que tomar água aqui, ó E dá pro... É, eu acho que é isso Calma lá É isso, é a água que elas precisam, pessoal Pô, tá fazendo molinho, ó É isso, pô É, preciso de comida É eu que preciso comer, rapaziada Aqui, ó E aí eu vou lá e dou a comida Pra as pombinhas, tá ligado? É mais ou menos isso, rapaziada, ó Comi mais Agora a gente vem aqui, ó Será que é isso? É, ó Olha aqui, a gente dá água, ó Comida Esse vermelho, na real, é comida, rapaziada Que a gente tá dando Falou! Peguei outro copo de milkshake Calma, eu tô com fome Boa A gente vem aqui, come A gente dá aqui pras pombas, aqui, ó É, eu vou passar fome Mas pelo menos meus filhos vão ficar bem alimentados, ó Isso, a gente come pra depois repassar a comida Mano, a gente tá pintando Nossa, a gente tá pintando todas as pombas, véi Bizarro Bom, vamos se alimentar bem, rapaziada Ai, 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 ai Acabei ralando um pouquinho Aqui deve ter muita comida Nossa, olha a minha vida aqui em cima, pessoal Nossa, calma lá Eu não posso vacilar, não, rapaziada Minha vida tá muito baixa Eu vou comer essas comidas do chão Mesmo Só pra eu aumentar um pouquinho a minha vida Ai, não, não, não Eu vou me matar, velho Pô, mano, a comida da padaria é muito mais gostosa, velho Subiu! Roubei, mané Roubei, roubei, roubei Pô, poucas ideias, mano A gente tá mijando neles, mano É isso mesmo? Ó, tem que aumentar a barrinha, pessoal A partir do momento que a gente aumenta a barrinha Aí elas nascem, tá ligado? Vamos tentar, então Alimentar bem essas pombas O bagulho tá doido, hein, mano Tô quase morrendo aqui, rapaziada Ó, vamos Vamos vir assim mesmo, ó Ó os pulinhos Que bizarro, velho Nossa, tem que tá bem alimentado, gente Ó Quase que eu aumentei toda a barrinha Vai dar certo Deu certo Boa! Consegui, rapaziada Cadê as outras pombas? Mano, olha as outras pombas Cê tá doido Tem um Uma, duas, três, quatro pombas E agora as outras pombas Vão continuar infernizando a vida de geral Cagando em todo mundo Causando aqui nessa praça Todo mundo tá, mano Morto já, mano As pombas chegam a matar Nem o ser humano aguenta a pomba, velho Ninguém aguenta a pomba, velho Olha isso, gente Ninguém aguenta a pomba Todo mundo desmaiado já, velho Ninguém mais aguenta a pomba, velho E é isso, rapaziada Gente, consegui o meu objetivo hoje Era mostrar esse jogo pra vocês E também construir esse ninho Eu dei uma jogada em off Mas eu não tinha conseguido Ai, morri, mano Que merda Será que eu vou conseguir Renascer? Reviver? Ah, consigo reviver, mano Olha que legal Massa demais E meu ninho tá aqui, ó E é isso, rapaziada Consegui Em off Eu não tinha conseguido Criar sininho E, mano Que bizarro mesmo, hein E é isso, rapaziada Quem gostou desse jogo Maluco Explode o joinha Pra fortalecer aí Se inscrevam no canal também Que eu vou tentar postar Muitos jogos bizarros Pra vocês E eu não quero ver ninguém Perdendo nadinha, hein E também comente aí Se vocês acharam Esse jogo engraçado Mano Eu achei bizarro mesmo E é isso, né, gang Tamo junto Um abração aqui do Mano Lipão Até a próxima E fui Tchau Tchau Cuidado com a pomba, hein Tchau